Olá galerinha! Hoje estou aqui no meu dia de princesa! Meu dia de princesa! Olha que chique! Olha o meu começo do vídeo! Gente, isso aqui não parece mais bonito! Assopra, vai! Isso é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom! E já vai deixando a sua curtidinha, seu like e se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito E também não se esqueça de ativar o sino da notificação para não perder nenhuma novidade que está super legal Então bora lá! Galerinha, olha só o meu dia de princesa na festa Camille! Eu estou tomando banho de banheira A Duda está tomando banho de banheira para depois ela se arrumar Fazer o cabelo Fazer o cabelo e o make E a maquiagem e a gente vai gravar tudo para você Isso mesmo! Enquanto isso a Duda está relaxando na banheira quentinha Enquanto a Camille está lá fazendo as coisas dela A Duda acabou de tomar banho agora, galerinha E vai se preparar para a make, né Duda? Sim! Está nervosa para ser a daminha da Camille? Não! Galerinha, olha! O que a Duda está aprontando agora? Tomando uma coquinha enquanto ela espera Que abuso dessa menina, olha! E aí, Duda? Um pezinho, mãe! Ah, está lindo! Duda, o que você está fazendo agora, Duda? Vocês não me vêem, mas eu vejo vocês Essa é a Eduarda descansando Agora a gente já está aqui, a mãe está desembaraçando Agora a Duda vai começar o cabelo dela, galerinha A tia Carla já está pronta A tia Carla já está pronta Tocando tudo aí dentro para poder esvaziar o banheiro para fora Aí a Camille está ali Terminando a maquiagem E a mamãe está desembaraçando Do meu cabelo Então daqui a pouco eu volto com vocês Então galerinha, graças a Deus Chegou a minha vez E eu vou fazer cachinhos no meu cabelinho A Duda estava ultra, hiper, mega ansiosa Super, ultra, mega, mega ansiosa Mas agora chegou a ver da Duda Sim! Eu acho que o meu vai ser bem ansiosa O que você vai fazer no seu cabelo? Cachinhos! Você vai usar a tiara? Sim! Uma coroa de princesa? Sim! Nossa, hein? A mamãe é uma coisa da minha casa ou não? Vai, vai! Agora é hora da Duda colocar a coroazinha na cabeça Tipo quem foi? Virou uma princesa Mais ou menos, falta o vestido ainda É Quando você sentir que está bem presinho Você me avisa, tá? Em valores considerados Já em janeiro de 2015 Depois dos pagamentos relatados na relação É ter uma entrevista na TV Isso tudo é para você poder pular, brincar e a coroa não cair Pode pular muito não Vai ter que ser uma princesa sem pular muito Sem pular muito, tá? Agora é a hora da make da Duda Olha como ela está uma princesa Minha princesa Já pensou que eu também li todo dia com aquelas caixinhas? E aí E aí E aí Eu vou passar um gloss Pode? Ela passa pra tu mesmo Passa? Pode? Gostou? Uhum Vou passar esse aqui Eita Que é bem melhor É Rosinha É assim, ó Abre mais Isso Ele fica bem boquinha Abre Nossa, Duda Caramba Galerinha Esse é o meu primeiro vestido que eu vou descer E se vocês acertaram qual vestido eu ia usar Esse aqui é o último vestido, tá galerinha? E ele é dois em um, então não é essa saia Depois vai vir outra saia Então esse é o primeiro E quando eu tiver com ele grande Vocês vão ver também Então bora lá Galerinha Olha só a minha make Fecha os olhinhos Hum, ficou linda Bem simples Bem simples Porque eu sou pequena Então Vamos lá Galerinha Já tropeou de roupa E esse é A saia grande, né? Virou o segundo vestido da Duda E aí, vocês acertaram qual vestido da Duda ia escolher? Se sim, botem aqui embaixo nos comentários Se não Vai quem sabe que você acerta da próxima vez Se você não é inscrito no canal Clique na foto para assistir a vídeo E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura E aí, tá? Tchau 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 Abertura